Cinco parques nacionais foram qualificados para o PPI, Programa de Parcerias de Investimentos. A seleção foi feita nesta quarta-feira, dia 26, em reunião do Conselho do PPI. Com a medida, as unidades podem ser geridas pela iniciativa privada. Os parques escolhidos foram o da Serra da Canastra e o da Serra do Cipó, em Minas Gerais, o Parque do Caparaó, que ocupa a área dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, a Restinga de Jurubatinga, no Rio de Janeiro, e a Floresta Nacional de Ipanema, em São Paulo. Até o momento, quatro unidades de conservação federais já foram concedidas à iniciativa privada. A Floresta Nacional de Canela e a de São Francisco de Paula, ambas localizadas no Rio Grande do Sul, e os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, que ficam parte no Rio Grande do Sul e parte em Santa Catarina. Juntas, essas quatro unidades já concedidas vão receber investimentos da ordem de R$ 420 milhões. Até o fim do ano, o Conselho do PPI espera leiloar mais dois parques nacionais, o de Foz do Iguaçu, no Paraná, e o de Humaitá, no Amazonas. da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Lana Cristina.